Ninguém Faz Samba Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 lá Não, ninguém faz samba só porque prefere Mostrar em um ano e refere Sobre o poder da criação Não, não precisa se está bem feliz, tem aflito Quem se refugia é negado, faz comigo Em busca da inspiração Não, é uma luz que chega de repente Com a rapidez, com a estrela cadente E assim galente o coração É, faz pensar Existe uma força maior que nos vinha E está no ar La, la, la呀 La, 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 bla, la, la xa A CIDADE NO BRASIL